Música Boas pessoal, hoje o tio Vítor traz duas softbox aqui para o canal que mandei vir do AliExpress e vamos abrir para ver como é que elas são Bom, isto vem dentro destes saquinhos Um Dois saquinhos E isto penso que é o saco de transporte Ok Aqui vem mais uma caixinha Não diz nada E aqui outra caixinha que também não diz nada Ok Então temos aqui dois suportes Vamos lá retirar isto, pôr isto aqui à parte Ok, isto é os suportes para depois colocar assim no chão Ah, isto aqui é um bocadinho fininho Este material aqui assim é um bocadinho fininho, mas ok É mesmo assim Isto depois abre mais um bocadinho Não sei se nós temos que Não É só assim Está ok Isto abre mais Sim senhor Está bom Ok Bom, são dois suportes destes Vamos lá fechar isto Aqui está outro Aqui está outro Bom, cada softbox tem o respectivo suporte Ok Vamos para aqui Aqui, vamos ver o que temos aqui dentro Ok, isto é tipo Deste lado é tipo uma napa E aqui é espelhado Vamos lá abrir Ó, isto tem que carregar Carregar aqui para dentro Ok, isto tem que encaixar aqui assim na zona da lâmpada Ah, isto tem aqui isto que eu não sei para que é Mas já se vai ver Ok Aqui tem o encaixe Que é para colar aqui neste tripé Bom, pode ser encaixado assim Tem aqui um parafuso que tem que se alargar Estou aqui a alargar mais um bocadinho Ok, isto agora está aqui colocado E nós apertamos Bom, isto dá para pôr nesta posição e dá para pôr também ao contrário Portanto, nesta posição ao contrário assim deitado Ou assim ao alto Isto depois aqui é que nós colocamos no sítio Ok Bom, então é isto Isto vai até a 2 metros de altura Ok, isto aqui tem velcro Para depois colocarmos a parte exterior Nós já vamos montar isto Entretanto vou pôr aqui de parte Isto foi só para nós vermos o que é que traz a embalagem Vem aqui dentro Vem aqui dentro Também tenho que ver o que é isto Isto penso que é a frente Aquela parte Da frente Que nós tapamos a zona da lâmpada Para quebrar a luz Para não ser aquela luz tão forte assim como eu tenho aqui Existe esta peça Que claro Que traz os velcros também Para nós depois colocarmos ali e tapar Ok 5 estrelas Sim senhor Isto já está a ficar aqui assim um bocadinho sujo Acho que penso que é da caixa de cartão Ok Isto está visto Portanto são dois também Como são dois Duas softboxes Agora vamos aqui ver o que é que nos traz aqui dentro Isto é que eu estou mais curioso Bom pessoal isto é uma lâmpada Isto é uma lâmpada aqui com um sistema todo XPTO de arrefecimento Portanto isto é LED Mas aquece bastante Isto são 75 watts cada lâmpada destas Isto traz aqui assim Esta parte para proteger aqui a parte do casquilho Mas a curiosidade destas lâmpadas é que são lâmpadas que eu tenho um comando E consigo controlar Portanto a luminosidade da lâmpada e além das cores Portanto isto faz três cores Portanto temos o branco super branco Temos o branco normal E depois temos o aquele que é uma cor mais quebrada Mais tipo amarelo São três cores que consigo fazer com isto Pelo menos é o que nos dizem no site onde eu mandei ver Vamos lá só aqui abrir isto se conseguir Agora isto é assim Ok O comando é aqui assim Consigo também Portanto consigo alterar aqui então o brilho E depois aqui a seleção das três cores que consegui fazer com esta lâmpada Ok Vamos ver Eu acho que isto não tem pilhas Não vem com pilhas Temos que ir arranjar umas pilhas para aqui Ok Portanto destes eu tenho Penso eu duas lâmpadas Esta Pelo menos Tem bom aspecto Não está nada partido Está tudo ok Vocês sabem que estas coisas quando vêm Portanto isto Vem do Aliexpress mas vem da Alemanha Ok Bom vamos colocar isto aqui Este comando é deste Agora vamos aqui Agora vamos aqui A outra caixa Desta aqui ver se também está em condições Ok tem o comandozinho também E aqui também vem a respectiva lâmpada Lâmpada Não tem igual a outra Com o sistema todo de arrefecimento Aqui assim Ok Eu optei por esta porquê? Porque posso estar aqui sentado e vejo que Estou a olhar para a câmera vejo que a luz é forte demais Ou coisa assim que neste momento eu não consigo controlar Porque é a lâmpada de LED que eu tenho E desta forma penso que vou conseguir controlar melhor Portanto a luz em relação à câmera Ok? Vamos lá então Portanto temos aqui outro Vamos fechar E vamos agora proceder a seguir à montagem Bom pessoal então vamos continuar aqui assim Vamos montar o tripé Temos que abrir e puxar assim Ok? Eu vou querer isto assim Mais para aqui Ok, é assim que eu quero a medida Agora Vamos apertar aqui que isto tem várias afinações Vamos pôr isto aqui assim Bom, isto é parecido com aquelas varetas dos chapéus O sistema Mas está muito bem inventado E aqui aquela parte refletora que nós precisamos Bom, eu vou criar isto assim Bom, eu vou criar isto assim Nesta posição Bom, também vos esqueci de mostrar Isto traz aqui o interruptor E aqui o fio para fazermos a ligação Depois eu vou deixar isto sempre ligado Como tenho o comando para ligar, desligar E mudar as cores Isto está a 270 graus, portanto dá para subir Para inclinar mais para cima Ou mais para baixo Ok? Vamos colocar assim Vamos colocar assim Bom, agora vamos colocar então a lâmpada Eu esqueci de dizer que isto é uma lâmpada LED Acho que não disse, não me lembro Se disse, volto a dizer Ok, e agora vamos colocar então aqui isto Isto faz assim Tem aqui o mesmo lado Aqui está esticadinho Aqui a mesma coisa Aqui a mesma coisa Toda a volta Aqui a mesma coisa Aqui a mesma coisa Aqui Mais ou menos esticadinho Acho que até está bom Para correr Bom, já temos aqui uma luz amarela Aqui liga e desliga Ok Aqui já coloquei as espilhas no comando Seleção de cores mais quentes ou frias Eu clico aqui Tenho cor fria Tenho uma cor ligeiramente mais quente E uma cor quente E depois aqui consigo selecionar Se quer Menos quente ou mais quente Portanto agora vou querer Uma cor ligeiramente mais Mais fria Vou mudar daqui Pouco e pouco Até chegar à cor pretendida Ok? Bom pessoal, está a 5 estrelas Por acaso foi uma compra que fiz Estão aqui para o canal Mas está em mesmo isto Que eu andava à procura Porque assim eu vou conseguir Controlar um bocadinho melhor A luz em relação à câmera Isso assim Portanto, agora vou montar o outro Bom pessoal, já temos as duas Softbox montadas Como podem ver esta Tem uma luz mais quente Eu agora vou aqui mudar Bom, se eu quiser Usar as duas ao mesmo tempo Eu até consigo só com um comando Controlar as duas ao mesmo tempo Mas claro Quando controlar Vão ter que ficar as duas da mesma forma No caso Ou será quente Ou será uma luz mais fria O que eu faço É como tenho dois comandos É encosto no comando Aqui E outro aqui Agora vou aqui mudar Vou aumentar um bocado mais A luminosidade desta E baixar esta Tem que ser a forma mais ou menos ao mesmo tempo Para não Os comandos não Portanto, ela ali não assumir A lâmpada não assumir Que é só um comando Ok? Agora vamos aqui mudar Para seleção Agora tenho aquela com uma cor mais quente E esta uma cor mais fria Bom pessoal, e é isto da Softbox Eu penso que isto vai dar alguma ajuda A qualidade da imagem também no canal Porque estava a usar Lâmpada LED direta E isto assim É mais apropriado Para... Pronto, para este tipo de trabalho Ok pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo E força aí! E aí